Olha teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Suas asas, suas pernas Me endoide essa menina E eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando te encanto te vejo Vejo a terra frutoar Me aperta em teus braços neném Deixe teu corpo sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas eu me março e eu vou Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, sou teu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar No cerrado sou cegado Teu cheiro de mato me seduz Teu corpo me deixa ferroado Suas asas, suas pernas Me endoide essa menina E eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando te encanto te vejo Vejo a terra frutoar Me aperta em teus braços neném Deixe teu corpo sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamas eu me março e eu vou Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, sou teu gado Te amar Sou vaqueiro ferroado Te amar Sou ferrado, sou teu gado